A árvore de Natal está prontinha e foi montada a quatro mãos. O Antônio e a mãe dele, Isabel, fazem questão de manter a tradição. E é também uma forma de deixar a casa mais bonita. Os dois moram sozinhos e estão precisando de ajuda. Antônio, que é jornalista e músico, deixou a vida profissional para o segundo plano. É que a prioridade dele é cuidar da mãe, que tem Alzheimer. Antônio preferiu ficar sem máscara, mas a equipe fez a entrevista do lado externo da casa e respeitou o distanciamento. De dez anos para cá, desde quando foi verificado que ela estava começando Alzheimer, aí eu comecei a cuidar dela. E habitiquei de trabalhos profissionais e de outras coisas pessoais para ficar cuidando dela, porque ela necessitava de cuidados e agora mais do que nunca, né? Ultimamente, que agora está acamada, né? E está necessitando de cuidados mais especiais, né? É o Antônio que faz tudo para a mãe. E para ter qualidade de vida, a Isabel precisa fazer fisioterapia toda semana. Ela fazia também a hidroterapia, mas começou a ficar inviável, arcar com R$ 450,00 por semana. Eles tiveram que suspender a atividade, que fazia muita diferença na vida da Isabel. A gente notou isso em poucas sessões que a gente fez, né? Que a qualidade de vida dela melhorou, né? Ela sentia muitas dores, né? E melhorou isso, o equilíbrio dela, né? Não quer dizer que ela vai andar, mas os movimentos dela melhorou, né? Câimbras acabaram um pouco, né? E você nota até o psicológico dela melhorou bastante com esse tipo de tratamento. O fisioterapeuta da família deu a ideia deles comprarem uma piscina de vinil estruturada para que a dona Isabel pudesse continuar as sessões de hidroterapia. A piscina poderia ser instalada aqui, na parte externa da casa. Teria que ter, no mínimo, um metro e meio de profundidade e capacidade para 20 mil litros. Mas o problema é que essa piscina chega a custar R$ 7 mil, um investimento que a família não tem condições de fazer. Aqui a gente vive essencialmente da pensão dela, né? Que é o salário mínimo, né? Que a gente custeia alimentação, né? Até medicação e outras coisas que ela necessita, né? Exclusivamente para ela, né? São R$ 1.100,00 para todos os custos. Água, energia, alimentação e medicamentos. Muitas vezes eles precisam recorrer às doações. O Antônio está sem trabalhar porque é o único entre nove filhos que cuida da mãe. A Isabel precisa de atenção 24 horas por dia. Antônio se emociona ao falar de como a mãe era antes da doença. Eu não sei como minha mãe ficou desse jeito. Minha mãe é trabalhadora. Ajudou esse setor aqui, ela desbravou isso aqui. Foi a primeira presidenta da associação aqui. Aí eu estou desempregado já porque ou eu cuido dela ou ela morre, né? Aí eu tenho que cuidar dela. Além de ajuda para comprar a piscina, Antônio pede auxílio para arrumar o carro. É com ele que mãe e filho conseguem ir até o médico e fazer outras coisas na rua. Mas atualmente o veículo está parado. Ele está com quatro anos de IPVA atrasados. Algumas multas porque tinha locais que não tinha um estacionamento. Aí eu tinha que ficar em fila dupla para descer ela do carro e encaminhar até uma clínica, um atendimento. E aí eu tenho multas por fila dupla, né? Para ter parado no meio da via para descer ela porque não encontrava estacionamento disponível para idoso ou então para deficientes, né? Aí eu estou com multas aí e com dívidas do carro que chega a sete mil reais. Quando a situação aperta, Antônio deixa a mãe com uma irmã e faz shows em barzinhos por Goiânia. São apresentações para tirar algum dinheiro. Em casa, a voz do músico também ecoa, mas direto para a mãe. É uma forma deles relembrarem os velhos tempos. No repertório, a fé. Entra na minha casa, entra na minha vida, preste com minha estrutura, santeia minha vida, ensina a ter santidade.